Damião, por que dizem que é bom ter um preparo melhor para poder ler sobre Exu? Não sei quem fez essa interpretação, mas os Exus, acredito que vem de um arcabouço de pensamento, de que os Exus são seres secretários do demônio, do diabo. E então, consequentemente, precisa de um preparo, um preparo de estudo, um estado de livrar-se de pré-julgamentos, de julgamentos empreendidos pelo cristianismo. Cristianismo colocado pelos homens, porque Jesus Cristo, o Mestre Jesus, esteve, se vocês observarem a história de Jesus Cristo, ele esteve com vários Exus e Pombagiras encarnados. Vários Exus e Pombagiras encarnados. Vários. Mulheres fortes. Mulheres que alicerçaram a pulverização dos ensinamentos de Cristo. homens que desbravaram, que desafiaram a época, pulverizando diversos aprendizados, ensinamentos, parábolas repassadas por Cristo. E então, em um ato de amedrontamento, colocam-se Exus e Pombagiras. Pombagiras como ex-damas da noite, ex-prostitutas, colocando como a prostituição um ato infernal, do inferno diabólico, coisificando a mulher, coisificando a mulher, mais uma vez, a história insiste em coisificar a mulher, vulgarizando e colocando o ato de poder no sistema genital feminino, se vocês observarem, quantos reinados e quantos da história, vocês observam, que foi arquitetado e manipulado pelo ato genital feminino. Vários. Vários. A Grã-Bretanha passou por isso. Henrique passou por isso. Um ato ginecológico manipulou a ruptura, inclusive, com o sistema eclesiástico. Então, caríssimos, para ler sobre os Exus, enveredar sobre os Exus, independentemente se está em vibração feminina ou masculina, Pombagiras ou Exus Guardiões, é importante que você abra o seu coração, primeiramente, para entender que não são espíritos de negociatas. Eles não estão lá na encruzilhada para recepcionar o seu emprego melhor, para recepcionar que você quer o marido da sua vizinha. Não é isso. Sim, porque assim existem, não é? Que você quer derrubar o seu chefe para que você seja e você não tem estrutura, você não estuda, você tem a preguiça de não estudar, mas você quer, por um ato de vaidade, o cargo do seu chefe. Então, esses tipos de negociatas não são Exus, são espíritos que, porventura, se passam por Exus, pois é a vibração mais próxima do chakra base dos seres humanos. E assim, espíritos zombeteiros se passam por Exus, por Pombagiras, se alimentando de ectoplasma sanguíneo, escravizando, sim, estes são escravos, não os Exus. Esses espíritos são escravos. Alguns, de maneira errônea, chamam Exus, Pombagiras, como escravos de orixás, mas eles não são escravos. Os escravos são esses espíritos sorrateiros que se alimentam de ectoplasma sanguíneo para poder manter a uma vibração. Quantos casamentos estão apoiados pela negociata sanguínea? Vários. A partir do momento que você não der a negociata sanguínea, as coisas já começam. E quanto mais você começa a dar, mais é exigido. Hoje é um litro de ato sanguíneo, amanhã são dois litros, três litros, uma galinha, dez galinhas, cinquenta galinhas, setenta e sete galinhas, setecentos e setenta e sete galinhas. Mas, espíritos zombeteiros estão para fazer qualquer tipo de negociação. Qualquer tipo de negociação. Pegando justamente a ambição, o sistema de poder, o egoísmo, o egocentrismo de cada ser humano. Pois os jesus, estes são os guardiões, estão nas encruzilhadas da vida para empreender a ordem e a disciplina. Apanhando os espíritos que porventura transitarem ali, recambiando para as colônias, para os sistemas espirituais de tratamento. As pombas giram por meio das suas gargalhadas, por seus balançares de saia, limpando toda a obscuridade obsessiva que pulveriza este planeta. Por exemplo, além de outros trabalhos que elas fazem, executam, guardando os cemitérios para que não deixe nenhum outro espírito desses zombeteiros se alimentar dos fluidos do corpo ali, recentemente enterrado. não deixando também nos necrotérios, ali também, ali estão os exus. A força de exus, exus, pombas giras, está justamente no ato de você chorar, de sorrir, está na dualidade da sua vida, está no você querer, de você não querer mais, de você levantar, de você sentar, de você dormir, de você acordar, de você ter o seu sangue quente correndo nas suas veias. de você se mover de um lado para o outro, de você comprar, de você vender, de você negociar, de você não querer mais negociar. Isso está em Exu. Exu mobiliza o planeta. O ato da cabeça, o alto da cabeça também tem a mobilização de Exu, pois ele faz a interligação da comunicação com o divino. Ele é o espectro energético que comunica, que possibilita, assim como os seus guardiões, exus, pombas giras, alicerçam os pés, apoiando-se no aterramento, divinamente apoiando para que você cumpra os seus mistérios de propósito, de vida, para que você não desista dos seus propósitos. Em cada esquina em que você está, sempre tem um Exu, uma pombas giras para te apoiar, para te ajudar e filtrar aquilo que pode ser filtrado, deixando que você passe. Então, somente por aquilo, por meio de aprendizados. Os Exus e as pombas giras não estão para limpar e deixar que você não tenha nenhum tipo de aprendizado. Haverá sim. E quanto mais sobe a montanha, mais os aprendizados são empreendidos, colocados à sua frente para saber se você está falando somente da boca para fora ou se você está verdadeiramente consciente do que você está executando. Falei um pouco exagerado, não é? Mais extensivo, não é? Sim. Gostaria que, Pai Damião, gostaria que o senhor falasse sobre as plantas de poder e sei que muitas pessoas no meio espiritualista estão mexendo com elas, na maioria das vezes, de maneira irresponsável. Acho que seria bom para muitas pessoas como eu que têm seguido os mestres das plantas cegamente e podem se perder nesse labirinto. Caríssimo ou caríssima, não é? Que fez essa pergunta muito oportuna. Seguir cegamente já é um ato de muita atenção, pois a fé questionadora sempre se apoia em você para saber, primeiramente, analisar, sentir quem está entregando a você a consagração da planta de poder. Quem está te entregando aquela planta de poder? Qual a história daquela pessoa? Quais são os comportamentos? Existem muitos manipuladores, hoje, encarnados, falsos profetas, que se valem das plantas de poder, consequentemente, por conta do poder de expansão da consciência, pois antes estava restrito à floresta e, consequentemente, pulverizou este aprendizado para os atos urbanos e, consequentemente, falsos profetas, bruxos, alquimistas, que caíram nas grades da vaidade e do poder, que hoje ainda estão no mesmo ciclo encarnatório, mudando-se apenas vestes, nomes, desviando-se, assim como se desviou de outras encarnações. Quando falo bruxos, não estou contra a bruxaria, estou alertando contra os desvios daquilo que se faz. Quando falo alquimista, não estou contra a alquimia, porque a alquimia é necessária, mas estou chamando a atenção para os desvios vaidosos, manipuladores. Muitas dessas pessoas não têm a base do conhecimento, não estudam, são preguiçosas, têm preguiça e, por meio da planta, acham que vão abrir a visão espiritual, a clarividência, vão abrir processos mediúnicos, vão empreender direcionamentos espirituais sem qualquer tipo de mobilização, ou seja, de maneira fácil, recepciona, dá espiritualidade e assim apoia, pois assim achou, assim serviu. E tenho me deparado com vários zumbis, verdadeiros zumbis, zumbis de propósito, que hoje decidem fazer algo que recebeu espiritualmente, dito espiritualmente. Amanhã já faz outro, e depois já faz outro e fica uma salada que a pessoa fica perdida em tantas coisas, não se apoia, não ancora em um ato, não ancora em um ato. Finalmente, o que foi que você veio empreender? Quais são os direcionamentos? Qual a coerência daquilo que você veio fazer? Qual a coerência? Qual a linha de raciocínio? Qual a linha de raciocínio energético e espiritual? Então, as plantas de poder, caríssimos e caríssimas, são professoras, são plantas professoras. Mas, para que o educandário seja de maneira coerente e segura, precisa você fazer a consagração em um local seguro, em um local de responsabilidade, em um local em que haja uma preocupação no ato de servir verdadeiramente e não na comercialização. Não abrindo todas e quaisquer portas, fazendo valores monetários circular para sensações, porque senão haverá apenas sensação e não está ancorada nos guardiões, nos exus, por exemplo. Os exus guardam esses trabalhos, assim como toda e qualquer planta de poder possui os seus guardiões, possui as suas frequências. Quem são os guias? Quem são os mentores que vêm daquela planta de poder? Por exemplo, Ayahuasca, Jurema, Wachuma. Quem são os guardiões? E tantos cogumelos e outras plantas que aqui possam ser consagradas. Qual é a sua busca de sensação, de fuga, substituição de ego? O que você empreende? As entrevistas são necessárias. E o ser coerente que está à frente de plantas de poder da consagração, age e mobiliza, dando antídotos necessários. Muitas pessoas, inclusive, buscam as plantas de poder para fugir da realidade. Para fugir da realidade. Buscando um processo de fuga consciente. Se apoia na planta de poder para fugir da realidade, fugir da persona que já não aguenta mais. De colocar a culpa de transitar pela linha tênue da loucura. Pois assim já tem no seu histórico de DNA físico, a esquizofrenia e tantos outros vícios. Por exemplo, de drogas lícitas ou ilícitas. Pessoas viciadas de maneira lícita ou ilícita. Buscando a potencialização da sensação. Então, caríssimos e caríssimas, as plantas de poder exigem respeito. Pois são mestras, são professoras. As frequências das plantas, a fitoconsciência não explica plantas de poder, mas explica a frequência do ato de transmitir a consciência por meio das plantas. Isso é fitoconsciência, caríssimos. Isso é fitoconsciência. Quando você ingere a planta de poder, você está ingerindo um ser divino, que irá adentrar na sua corrente sanguínea e, consequentemente, te mostrar e levar a uma experiência para te transformar e te levar a uma transformação que precisa de você. Não a planta sozinha. Que precisa de você. Quantas pessoas estão apoiadas na preguiça de estudar? As pessoas querem ser apenas mestres de sensações. Querem se apoiar na espiritualidade como mestres de sensação. Quem quer efetivamente estudar, construir um trabalho sério? E assim não precisa ser dado publicidade. Quem é sério não precisa de publicidade. A própria história, o arcabouço histórico vai empreendendo. Então, caríssimos, tomem cuidado com locais muito comerciais, locais que não têm nenhum tipo de propósito na consagração de plantas de poder, pessoas que estão direcionando sem qualquer qualificação. Percebam. Busquem na sua guiança. Peçam à sua guiança sinais. Sinais. E caso você tenha tido alguma experiência que tenha sido sacrificadora, apoie-se na sua racionalidade. apoie-se na sua racionalidade para identificar diante do seu senso crítico aquela experiência, não deixando-se guiar. Não é?